Olá, estamos iniciando uma nova edição do programa Fala Deputado. Hoje nós vamos conversar um pouco mais com o deputado Jailson Lima, do PT, que é membro da mesa, é o quarto secretário da mesa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E agora nos estúdios nós vamos conversar sobre diversos assuntos, aqui pela TVA e também pela Rádio AL. Todas as edições do programa Fala Deputado você também tem acesso na internet, no portal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado Jailson Lima, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu já começo falando sobre um assunto que está sempre em pauta, que é a questão do desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento dos estados, dos municípios, respeitando o meio ambiente. E a gente sabe que recentemente o seu gabinete, o senhor, participou de uma audiência com a Fátima, que é o órgão ambiental aqui representativo de Santa Catarina. Que tipo de discussões foram promovidas nesta audiência? E qual é o maior impasse, deputado, no que diz respeito às licenças, ao desenvolvimento, até onde o empresário, um produtor pode ir de acordo com a lei hoje aqui em Santa Catarina? Obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Nós desenvolvemos, foi em Rio do Sul, no Alto Vale, na universidade, um evento com aproximadamente 500 pessoas, envolvendo os secretários regionais, os prefeitos da região, os vereadores, as lideranças políticas, empresários, trabalhadores rurais, agricultores da pequena propriedade, que o Alto Vale é caracterizado pela agricultura familiar, juntamente com o novo presidente da Fátima, o Jean, uma figura muito ativa que deu um novo enfoque para a Fátima. E a ideia foi fazer um debate do que, ou melhor, que tipo de interação se pode fazer entre as prefeituras, associação dos municípios com a Fátima, para dar licença, agilidade nas licenças ambientais. Hoje, um pequeno produtor rural, se quiser fazer uma lagoa para a piscicultura, tem que ter uma licença, uma granja de frangos, uma granja de suínos, você, para fazer um projeto de construção do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, você precisa de uma licença da Fátima. E a Fátima tem um corpo de funcionários muito enxuto, pequeno, que acaba não dando conta disso. Também esteve presente o representante do Ministério Público, o promotor, porque há algumas divergências entre o que diz a lei nacional e o que está na lei do Estado, que passa pelo debate do Código Florestal, que está sendo revisto, que tem na frente o deputado Titão, e que no prazo de, no máximo, mais 70 dias, deverá estar regulamentado este debate, no sentido de a gente fazer aqui um projeto de lei que atenda o Estado. Então, na realidade, este debate que fizemos em Rio do Sul foi para esclarecimentos, pedindo ao superintendente da Fátima que dê prioridade em alguns segmentos. Não dá para aceitar que um projeto do Minha Casa Minha Vida, esse grande projeto de construção civil da presidente Dilma, deixe de criar teto para famílias onde não tem um teto para morar, por causa de uma licença da Fátima para a liberação de uma construção. Ou que uma prefeitura não tenha licença de retirar cascalho para manter as estradas, e os municípios lá são pequenos com grandes distâncias de estradas e chão, muitas vezes, por falta de uma licença ou de um impedimento que muitas vezes é mais burocrático do que uma licença especificamente. Isso, especificamente a questão ambiental, às vezes a sua democracia, né, deputado? Então, o que nós defendemos lá? Primeiro, que os municípios se aprimorem para que parte das licenças elas mesmas podem liberar. Não tem porquê uma licença ambiental de liberação de uma lagoa para produzir pescados com determinadas características, logicamente, de preservação que o próprio código já prevê, a prefeitura não tem autorização para que ela mesmo emita uma licença. Se é um município muito pequeno, ela pode construir um consórcio com a própria associação de municípios, porque normalmente os municípios maiores podem fazer isso. Rio do Sul passou a fazer agora, já a partir deste mês, a liberação dessas licenças. Mas a gente entende que hoje o superintendente está em uma figura muito dinâmica, aberta e com certeza, desta audiência, nós já tiramos uma série de sugestões, inclusive sugestões para o Código Florestal, que levamos para o deputado Romildo Titão. Na verdade, como o deputado Jailson Lima já explicou, existe uma comissão técnica específica que está sendo aí, está analisando todo o Código Florestal brasileiro, tentando readaptar as questões de Santa Catarina e o deputado estadual Romildo Titão está liderando toda esta comissão, né deputado? E novos ajustes devem ser feitos, né? E o importante em relação ao Código Florestal, que aqui a gente vai estar fazendo adequação à questão nacional e a defesa que fizemos, que inclusive saiu também desse seminário, é que as áreas urbanas, que são mais complicadas, pego o exemplo de Rio do Sul, onde tem a união do Rio Itajaí-Açu, no centro da cidade, né? As questões das áreas consolidadas ou áreas já pré-estabelecidas, elas sejam regulamentadas por leis municipais, com diretriz também estabelecida na lei estadual. Um pouquinho mais de autonomia, né? O importante é que a gente está evoluindo nisso, senão as cidades vão ter que parar, por exemplo, se um rio atravessa no meio das cidades, você não pode mexer em mais nada. Não pode fazer nada. E no entanto, tem que haver flexibilidade, tendo em vista a dinâmica do desenvolvimento econômico das cidades, sempre tendo em mente que temos que cuidar de meio ambiente, porém sem ser chita. Deputado, recentemente aqui na Assembleia Legislativa, o senhor participou de um evento que homenageou os 70 anos da ICLT no Brasil, né? na consolidação das leis trabalhistas aqui no nosso país e o ministro do Trabalho foi um dos homenageados neste evento. O senhor pondera como importante esse reconhecimento aqui? Eu considero importante, primeiro, porque Santa Catarina tem dois ministros, poucas vezes teve dois ministros ao mesmo tempo. Temos a ministra Ideli e agora o ministro Manuel Dias, quem desejamos muita felicidade e muita saúde para a atividade que tem. é advogado, uma figura extremamente empenhada e capacitada. Acho que a presidente Dilma não poderia ter tido melhor escolha. Segundo que essa atividade desenvolvida pela Assembleia, do aniversário dos 70 anos da CLT, esse é um marco histórico na vida pública brasileira, tendo em vista que a partir dali você começou a estabelecer prerrogativas da consolidação das leis trabalhistas. Se nós imaginarmos que em 1930, Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, em 1934 a Justiça do Trabalho, em 1943 teve a CLT, em 1940 foi o salário mínimo. Então a partir daí você começou a criar regras de normatização. E a CLT é um marco da história brasileira, onde efetivamente o trabalhador passou a ter alguns direitos que antes não tinham e que não eram regulamentados. Se nos dias de hoje, como recentemente no Alto Vale, se pegou ali trabalho escravo numa fazenda, você imagina se nesses 70 anos nós não tivéssemos normatização nenhuma. Então, Getúlio Vargas deixou um legado importante nesse aspecto, por mais que a gente pudesse, em determinadas condições, questionar parte do conteúdo da CLT. Mas ele foi um marco importante para a história brasileira. Deputado, ano eleitoral, 2014, nós já estamos aí quase o primeiro semestre cumprido de 2013, à frente do Partido dos Trabalhadores, do PT. Muito trabalho no que diz respeito a esse pleito que se aproxima? O Partido dos Trabalhadores é o maior partido do país. Tem a presidenta da República, que é o único partido que elegeu, reelegeu o presidente e elegeu o sucessor, onde hoje tem a magnífica figura da Dilma Rousseff. O PT é o único partido que faz eleição direta das suas direções. Os outros partidos são por delegado. No PT, os filiados, com o ano de filiações, todos votam. E é importante ressaltar que é o único partido que no regimento estabelece que 50% da sua direção tem que ser de mulheres. Se o presidente é homem, a vice-presidente é mulher. Se a presidente é uma mulher, o vice-presidente tem que ser do sexo masculino, estabelecendo uma paridade de gêneros. E nós estamos aí percorrendo o Estado, são 33 plenárias, que nós chamamos, fazendo um grande debate, estabelecendo o que nós queremos nessas eleições em relação ao futuro candidato a presidente no Estado de Santa Catarina e nos municípios, e o que queremos para as eleições de 2014. E tem sido consensual no PT de que em 2014 o Partido dos Trabalhadores tem que ter em Santa Catarina um candidato a governador para marcar efetivamente posição e fazer uma disputa transparente nesse Estado. O país não requer mais esses pacotões. E principalmente para que a gente aqui possa ter palanques fortes para a nossa presidente Dilma, alguém que está aí ultrapassando os índices de aprovações do presidente Lula, uma figura que hoje é reconhecida internacionalmente pelos grandes programas desenvolvidos nesse Brasil, a exemplo do Bolsa Família, do programa Minha Casa, que é um programa extremamente importante, habitacional, a questão de universidades, escolas técnicas. Quem dizia que o salário mínimo nunca ia poder chegar a 100 dólares, nós estamos aí a 337 dólares de salário mínimo e com uma coisa importante, a lei de diretrizes orçamentárias prevê que anualmente esse percentual vai aumentando. Nós deveremos chegar a 3.016, no ano 2016, com aproximadamente 380 dólares, o salário mínimo, ainda é aquém do que se deseja, mas é muito mais do que os 100 dólares que todo mundo dizia que nunca teríamos. Então o PT tem tido esta marca, uma marca de inclusão social, 40 milhões de brasileiros que saíram da linha de miséria e passaram a consumir, passaram a poder comprar carro, viajar de avião e com isso logicamente que superlotas as estradas, superlotas os aeroportos e nem sempre na infraestrutura a gente consegue fazer a obra na mesma velocidade deste crescimento econômico que felizmente está aí para o mundo inteiro ver e hoje inclusive copiar programas que o Brasil está exportando pela sua capacidade de mostrar que é possível crescer distribuindo renda. Deputado, são 15 minutos de programa antes de encerrar rapidamente um assunto que o senhor levantou, defendeu, cobrou aqui na tribuna da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e que teve alguns resultados, que foi a questão das aposentadorias por invalidez na década de 80 aqui na Assembleia Legislativa. O senhor tem acompanhado esses últimos pareceres da justiça? Olha, nós temos acompanhado porque essa é uma coisa que eu tenho pautado na minha vida pública e todos os levantamentos que aqui dentro da Assembleia fizemos, não importa o tempo, na realidade foi uma verdadeira fraude. Houve nesse período, nesta fraude, desvio de recursos públicos para pessoas que não estavam doentes, se aposentaram com atestados falsos e se aposentaram com um ano de trabalho, dois, três, e nós temos acompanhado, sim, na justiça, até mesmo porque se você me perguntar se eu estou satisfeito, eu te diria que parcialmente, porque como médico eu tenho o entendimento de que a perícia do Iprev, ela foi muito benevolente com um conjunto de funcionários que adquiriram e mantiveram a sua aposentadoria em valha pela doença que apresentava. No entanto, nós tivemos grandes avanços, sim. E o importante é que isto não vai mais acontecer nessa casa, pelo menos é o que eu torço enquanto estou aqui, porque a lei de transparência pública permite que você, cidadão, fiscalize isso. A questão dos salários, o meu papel enquanto deputado vai ser continuar fazendo esse bom combate. Alguns aqui, às vezes, me dizem que isso é um falso moralista, está querendo se promover. Não, não é isso. Esse é o nosso papel. E eu me predispus a fazer isso. E vou continuar me predispondo a fazer outras tarefas e outros levantamentos que aqui estou fazendo, porque é importante que a nossa casa dê o principal exemplo. E como eu faço parte da mesa, logicamente que o meu papel é esse. Mas o importante é que avançamos bastante. E acho que viramos uma página da história negra dessa Assembleia e vamos ter uma ação propositiva nas outras questões. Deputado Jailson Lima, membro da Assembleia Legislativa, membro da mesa da Assembleia, o quarto secretário da mesa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E volte aos estúdios da TVA ao sempre que desejar. Eu é que agradeço. É um bom trabalho sempre você com esse programa que permite a gente colocar para o povo catarinense questões importantes do parlamento. E enquanto a gente tem uma TV que ela ainda não é aberta, é fechada, a hora que ela estiver aberta, toda a população catarinense vai poder assistir, fiscalizar mais de perto. Nós conversamos hoje com o deputado estadual Jailson Lima, do PT, outras edições do programa na nossa programação e também na internet, no portal Transparência da Assembleia Legislativa. Até mais!